A gente fez um trabalho tático mesmo, de ajuste, em relação àquilo que a gente achava que deveria ajustar do jogo anterior, já observando aquilo que tivemos a oportunidade de observar nos três jogos. Nós posicionamos a equipe considerada reserva muito em função daquilo que a gente espera que o nosso próximo adversário, que a Argentina, posicione. E trabalhamos variações de movimentação, encaixes de marcação, saídas rápidas, porque é um jogo onde se espera a igualdade de ações para os dois lados. Não vai ser um jogo de Brasil e México, que o Brasil teve 70% de posse de bola, tomou iniciativa o tempo inteiro, o México só esperou. Vamos jogar contra um adversário que tem a mesma responsabilidade que o Brasil, 50-50. Então você joga em determinados momentos e aí o adversário vai te marcar e vai ter que estar preparado para saber jogar. Em outros momentos eles vão jogar e você tem que estar preparado para marcar e saber sair rápido em determinadas circunstâncias. E é para isso que eu fiz o ajuste da seleção brasileira. Vamos jogar contra o melhor jogador do mundo. É óbvio que um jogador como esse sempre está apto a decidir o jogo, porque tem capacidade individual para isso. Você precisa tomar cuidado, a bola não pode chegar nele com a liberdade que, por exemplo, chegou no jogo diante do Equador, porque sempre vai fazer uma coisa muito boa. A Argentina está em ritmo de competição, porque está jogando a eliminatória. É diferente, sem dúvida nenhuma, esse ritmo de competição. Nós temos que estar preparados para um jogo forte nesse nível. Se o Thiago não puder jogar, vai jogar o Bruno Vini. A gente trabalhou, inclusive, a formação da seleção do treino de hoje com o Bruno. Temos a expectativa ainda de poder contar com o Thiago, porque não teve uma lesão. Então, nós estamos apenas esperando a palavra final do nosso departamento e, obviamente, que uma conversa final com o Thiago vai ser determinante para tomarmos a decisão na sexta-feira e adiantar para todos se o Thiago joga ou não. Estou muito satisfeito com essa amostragem que a seleção brasileira me deu até agora. Espero que a gente confirme essa evolução diante da Argentina. Mesmo se tratando de um grande adversário, é esse tipo de adversário que a gente quer mesmo. E você ter a mesma postura nesse tipo de jogo é que vai dando a confirmação final de que nós estamos no caminho de ajuste dessa seleção. E estamos logo ali na frente, estaremos muito bem preparados para jogar as Olimpíadas, que foi o último estágio de preparação e que esse grupo vai se afirmando como um grupo capaz de chegar bem na Copa de 2014, que é o que queremos.